Como as escrituras compõem-se de vários livros, foi necessário uma organização A Bíblia começou a ser escrita aproximadamente no ano de 1500 a.C. E a sua conclusão, no ano 97 d.C. Um período de aproximadamente 1600 anos para sua produção A Esdras e seus companheiros foi dado o crédito de haver primeiro unido e organizado os livros do Cânon do Velho Testamento Aproximadamente no ano 457 a.C. Alguns poucos livros foram adicionados mais tarde A palavra Cânon significa uma vara, regra, norma ou uma autoridade A Bíblia é dividida entre o Velho e o Novo Testamento O Velho Testamento possui 39 livros separados em Pentateuco História Poesia Profetas Maiores E Profetas Menores O Novo Testamento possui 27 livros separados em Evangelhos História Epístolas Epístolas E profecia Sendo que cada livro é dividido em capítulos e cada capítulo subdivide-se em versículos